Oi, gente, Roberto Rilo Biscaro aqui. Em 2021, eu resenhei a primeira temporada de Only Murders in the Building, Apenas Assassinatos no Prédio, que tem lá na Star Plus, que é uma sátira daquelas histórias de detetive, de quem matou o fulano, um rudanet. E essa primeira temporada dessa série consegue ser uma ótima comédia, uma ótima paródia, eu dei muita risada, e consegue ser uma grande história de detetive, um mistério realmente atraente. Em 2022, a Netflix colocou no catálogo uma minissérie, ou sei lá se é a primeira temporada de uma série, que em inglês tem um nome comprido, mas que é supostamente uma paródia daqueles filmes tipo A Mulher na Janela, que a própria Netflix tem no catálogo, com a Amy, não sei das quantas lá, que é um filme xoxo, inclusive, mas é uma paródia daqueles thrillers psicológicos que imitam A Atração Fatal, A Janela Indiscreta, do Hitchcock, que tem um monte de coisa. Então, quando a Christine Bell está segurando uma taça de vinho que cabe literalmente um litro de vinho, aquilo lá é uma paródia de um certo comportamento que a gente vê muito em filme. E supostamente aquilo lá é engraçado. Olha como eu estou rindo, né? Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtirem os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Eu até curti a série, mas não como paródia. Eu não ri em nenhum momento, embora eu tenha entendido. Por exemplo, quando muda lá o que está escrito no túmulo da filha dela, está mudando, né? Cada vez que ela vai, está escrita uma coisa. O cara lá está consertando a caixa de correio dela o tempo todo. As personagens, em um determinado momento, todas vêm pedir desculpas por não terem acreditado nela. Eu entendi que é uma paródia dos clichês e entendi que era engraçado. De novo. Porque o que eu gostei, na verdade, foi da história mesmo de thriller psicológico. Eu acho que o tom da série está melhor nos thrillers psicológicos, no mistério, vamos dizer assim, do que nas cenas de comédia. Então, é a clássica, né? Mulher que está presa em casa porque ela está traumatizada, porque perdeu a filha, e ela não tem como sair de casa, porque ela tem medo da chuva. Tem um thriller de 2021 que chama Medo da Chuva. E é todos aqueles chavonhos de thrillers que você fica perguntando como que essa mulher vive em casa, sem dinheiro. Aí, imediatamente na frente da casa dela muda um cara bonitão com uma filha, e você vai ver que ele perdeu a esposa. E aí, essa mulher vai ver um assassinato lá. E aí fica aquela história. Olha, como ela bebe muito, ela toma muito comprimido e mistura, porque é uma paródia, então, supostamente, está tudo em exagero, né? A gente não pode acreditar naquela narradora, porque pode ser que ela não viu mesmo um crime. Pode ser que seja doideira. E eles colocam sonhos, visões, ela conversando com a filhinha morta lá, ou tentando conversar com a filhinha morta. Enfim, é uma narradora daquelas mulheres à beira de um ataque de nervos, ou totalmente malucas, dos thrillers psicológicos. E tem, é cheio de reviravoltas. Como thriller psicológico, olha, até que funcionou melhor do que como comédia. A parte cômica, eu entendia que era comédia, mas eu ficava assim, não era engraçado. Então, por exemplo, a hora que o policial começa a pedir comida para ela, não é engraçado para mim, era como se fosse um defeito de fábrica, né? Eu tinha que lembrar, tá, é uma paródia, por isso que está acontecendo. Mas como eu não estava rindo, nada... Então, é assim, é assistível, mas... Olha, eu já dei muito mais risada em thriller, supostamente sério, de tão absurdo que era, do que nesse que é uma paródia. Ah, mas ela é muito... Ela é muito, assim, suave, né? É uma paródia. Eles fizeram uma coisa não escancarada, as pessoas podem dizer para mim. Fizeram uma coisa mais sutil. Eu também entendi isso. E não ri do mesmo jeito, tá? Eu entendi que foi uma coisa sutil. Sutil, no meu caso, demais até. Porque eu não conseguia rir daquilo lá. Paródia, para mim, é uma coisa que eu tenho que rir. Eu ri mais no Only Murders in the Building, tá? E aí, ao final, não sei se faz parte da paródia ou não. Fica aberto para uma segunda temporada, que eu não verei, de forma nenhuma. Se for um chavão desse tipo de thriller, ok, faz parte da paródia. Ah, se tiver uma temporada 2 mesmo, vai ter, mas eu não vou ver. E outra, né? Parodiar filmes de suspense em 8 episódios, tudo bem, eu até maratonei. Mas ficou repetitivo também. Aquele vinho toda hora. Sabe, toda hora as pessoas falavam a mesma coisa, não acreditavam nela. Falei, ah, eu devia ter feito isso num... Parodiasse num filme. Então, é assim. Assistir, ok. Mas gostei mesmo da parte do thriller psicológico. Não achei graça nenhuma da parte da paródia. Tchau.